E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e no vídeo de hoje já quero abrir logo um questionamento, quero saber a opinião de você, consumidor e fã de PES, que consome e joga o PES há muitos anos, mano, será que tem empresa, qualquer ramo, não só no ramo de games, não só da produtora de games, que é a Konami propriamente dito, tá, rapaziada, mas será que tem alguma empresa, cara, que tenha menos vergonha na cara do que a Konami, mano? Porque, cara, as coisas que estão acontecendo são inacreditáveis, tá, rapaziada, sim, a Konami estava há mais de 20 dias sem entrar nas redes sociais, tá, estava há mais de 20 dias sem entrar nas redes sociais, e eu estava contando, tá ligado, eu pensei, caramba, mano, faz tempo, isso quando apenas eram 10 dias, tá ligado, eu já estava percebendo, cara, faz tempo que eles não entram nas redes sociais, tá ligado, o que está acontecendo com a Konami, mano, que não entra mais nas redes sociais para dar um alô para os fãs, para dar, pelo menos, sei lá, postar alguma coisa, não só relacionado sobre novidades sobre o jogo, mas, sei lá, fazer alguma campanha de marketing, com alguma equipe parceira, qualquer coisa, tá ligado, nada, mano, já fazia 10 dias, e eu falei, vamos ver o tempo que a Konami vai ficar sem postar algo relacionado ao eFootball, dentro do Twitter oficial do eFootball, tá ligado, foi contando, 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 e sim, a Konami postou algo relacionado ao eFootball só no dia de ontem, vou mostrar para vocês esse conteúdo que foi liberado, estou lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal, tá, rapaziada, para não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal, tá, rapaziada, e lembrando também que esse vídeo, ele é patrocinado pelo OneFootball, então, se você quiser ter o melhor aplicativo do momento relacionado a futebol e esportes em geral, cara, baixe logo o eFootball que está aqui no primeiro link na descrição, mano, porque lá você pode ter notícias em tempo real sobre tudo que acontece, tudo que seja relacionado a futebol, lance a lance de todos os jogos que estão acontecendo em tempo real, todas as notícias do mercado da bola em tempo real, atualizada, mano, momento a momento, cada atualização que sair você já encontra lá no OneFootball, relacionado não só ao seu time do coração, mas todos os times nacionais e internacionais, sem falar que a linha de acompanhar lance a lance de todas as partidas em tempo real, em tempo real você também pode acompanhar os jogos ao vivo na palma da sua mão, mano, então isso é, são inúmeras vantagens que o OneFootball proporciona a você, e é claro que não para por aí, tem muito mais coisas, cara, então, mano, você que é fã de futebol e gosta de estar atualizado a todo minuto sobre tudo que acontece, eu tenho certeza que você vai ser muito bem suprido com a OneFootball, então, mano, se você não tem o aplicativo ainda, baixe aqui no primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você vai curtir demais tudo que você encontrará por lá, beleza? Essa comunidade cresce cada dia ainda mais, tenho certeza que vai, mano, você vai agradar muito, você vai curtir para caramba e vai até me agradecer, beleza? Então, baixe aquele link na descrição, não perca tempo e venha logo fazer parte da OneFootball. Bom, rapaziada, vamos lá agora falar sobre esse eFootball, né, mano, e agora vamos para o eFootball, agora vamos para a coisa ruim, tá ligado? Vamos falar de uma coisa boa, agora uma coisa ruim com um nome bem parecido, tá ligado? Porque assim, mano, como eu vou explicar para vocês, agora eu estava exatamente desde o dia 20 de dezembro sem postar nada, Tipo, não é ir lá e postar alguma coisa, algum resultado, sei lá, que também pode se considerar nada, não, tipo, literalmente nada. O Twitter do eFootball estava parado há mais de 21 dias, tá ligado? 21 dias, 22 dias praticamente, levando em consideração que o mês passado foi até o dia 31 e depois recomeçou do dia 1 novamente. Então, sim, há mais de 20 dias estava parado o Twitter da Konami, tá ligado? Tem que postar nada, absolutamente nada, eventos ocorrendo, jogos de parceiros ocorrendo, sei lá, podendo liberar alguns screenshots para, pelo menos, melhorar a imagem do jogo. Eles podem fazer isso, tá ligado? Podem liberar alguns screenshots mexidos no Photoshop, que é o que eles sempre fazem, tá ligado? Para, pelo menos, as pessoas pensarem, terem a ilusão de que os gráficos não estão tão ruins como realmente estão quando você joga o jogo, tá ligado? Eles poderiam fazer isso, poderiam fazer um monte de coisa para, sei lá, tentar melhorar um pouco a imagem do jogo que ia estar completamente manchada e suja. Mas, mano, eles não fizeram nada. Esses 20 dias, foram simplesmente, tipo, nada de nada. O Twitter ficou parado, tá ligado? Que nem um canal está parado aqui nos últimos tempos por causa da Konami. Sim, o Twitter deles ficaram parados, rapaziada. Eles voltaram ontem a postar algo relacionado ao iFootball, cara. E, mano, por incrível que pareça, cara, pode perguntar, mas o que seria esse conteúdo que foi liberado pela Konami, tá ligado? Porque, sim, foi só um conteúdo que foi liberado até o momento, tá, rapaziada? E esse conteúdo foi liberado há exatamente um dia, tá ligado? Sim, um dia, rapaziada. E a última coisa que eles tinham postado, infelizmente, não era conteúdo relacionado ao jogo, tá? Pelo menos, sei lá, um conteúdo que vai chegar. Mano, infelizmente, eles não estão falando nada sobre isso. E o mais interessante é que eles continuam lançando eventos. Então, eles continuam lançando eventos, sei lá, eventos da Ligue 1, eventos como eles lançaram recentemente de todos os times, pelo menos que temos disponíveis, como alguns times genéricos da La Liga, alguns times genéricos da Primeira Ligue, alguns times poucos do Brasil. Cara, é inacreditável, tá ligado? E nem pra promover isso, eles promovem, né? Nem pra promover isso, eles promovem, tá ligado? Porque, mano, sei lá, se você não entrar no jogo ou não acompanhar o canal do YouTube, você não vai nem saber o que tá acontecendo no iFootball, tá ligado? E o que eles liberaram foi simplesmente, basicamente, isso daqui, rapaziada. Vou mostrar pra vocês na tela, pra vocês verem o conteúdo que a economia disponibiliza relacionado ao iFootball, só pra vocês terem dimensão, se eles estão ou não um pouco preocupados com os fãs, tá ligado? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Sim, mano, ó, basicamente... Ah, a física não tá tão certa, mas tudo bem, não tem problema. Ó, basicamente é isso. O iFootball Pool está de volta, a sua votação semanal em todas as coisas de futebol está aqui pra 2022. O fãs11 retorna e vamos para o meio campo. Precisamos de um meio campista defensivo. Quem é a sua escolha desse lote? Abra o tópico e conte. Cara, não, o que os fãs falam sobre isso? Não é possível, ó lá. O que os fãs falam sobre isso? É esse o conteúdo, tá, que a economia tá disponibilizando no Twitter. Não é fake não, tá, rapaziada? É esse o conteúdo que a economia tá disponibilizando no Twitter, mano. Tá montando um time com os parceiros. Tá montando um time ideal com os parceiros. Caramba, né? E naqueles da bala, Locatelli, Busquets, Barrios, McTommy. Que não, o que os fãs falam sobre isso? Só que não deve nem estar aberto para os comentários, cara. Ó, não nos importamos. Corrizeiro este jogo, reforma do estilo de jogo, animação de movimento do jogador, movimento de bola. É o mais importante. É claro que os fãs não estão gostando nem um pouco, tá ligado? É claro que os fãs não estão gostando nem um pouco disso que tá acontecendo, né, rapaziada? Nossa, cara. Olha lá. Mano. Tá, a Konami tá de sacanagem, né? A Konami tá de sacanagem, né, rapaziada? Vou mudar aqui de volta. Mano. A Konami tá de brincadeira, né, cara? Pô, o jogo do jeito que tá, tá ligado? O jogo, porra, foi... Ganhou o primeiro colocado do pior jogo de 2022. Do pior jogo de 2021. E eles me veem com o time ideal dos equipes parceiros. Depois de 20 dias do perfil parado, eles me disponibilizam isso? Mano, é inacreditável, né, rapaziada? Sei lá, mano. Pergunta pra rapaziada se tá curtindo... Sei lá, porque pelo menos, tipo, tem a maioria das pessoas que não curtiu e futebol já abandonou, tá ligado? Nem acompanha mais o Twitter da Konami. Sei lá, pergunta pra pequena parcela o que eles estão achando, cara. Porque, brinquedo que pareça, sim, rapaziada. Eu faço lives. Eu tenho esse canal e, sim, eu vejo pessoas que gostaram do jogo e tá. Então não foi 100% das pessoas que odiaram, tá ligado? Opa, deu uma batida aqui. Mano, não foi 100% das pessoas que odiaram, entendeu? Então, sim, por aquilo que parece, teve gente que curtiu o jogo, tá ligado? Teve gente que curtiu, mano. Sei lá, tem que interagir com essas... Sei lá, mano. 1% das pessoas que gostavam do PES 2021, que continuaram no eFootball. Tenta interagir com eles, pergunta, sei lá, o que eles estão achando do jogo. Mano, assim como é interessante a gente saber da opinião de quem não gostou, é interessante também saber da opinião de quem gostou, tá ligado? Sei lá, ver o que eles acharam de positivo, pra ver se a gente realmente pode achar algo positivo nisso, tá ligado? Porque, assim, tem pessoas que gostaram, eu queria saber muito a visão dessas pessoas que gostaram desse eFootball, o que eles acharam, tá ligado? Eu poderia interagir com essas pessoas, porque, sei lá, se eles interagissem com pessoas que... Menos que já é um número bem pequeno, interagissem com pessoas que curtiam o jogo, poderia até passar uma imagem de pessoas, sei lá, novas que entram no entanto econômico, e o jogo não tá tão ruim assim, tá ligado? Mano, eu queria muito saber o que essas pessoas que curtiram o jogo tendem a me destacar pontos positivos, tá ligado? Que eu queria muito também, encontrar esses pontos positivos, eles poderiam, sei lá, é claro, eles fizeram isso com aquele sumário que eles fizeram há um mês atrás, dois meses atrás, tá ligado? Que eu até liberei vídeo aqui no canal, que eles fizeram um sumário, perguntando o que poderia ser melhorado, você dar as notas nos conteúdos do eFootball, tá ligado? Que eu não sei se serviu de muita coisa, tá rapaziada? Eu respondi aquilo tudo, tá ligado? Não sei se serviu de muita coisa, aquilo que eles disponibilizaram. Mano, é muita coisa, cara, mas é muita coisa. Que eles poderiam utilizar as suas redes sociais pra interagir com os fãs, cara. Esse perfil do eFootball, cara, possui atualmente... Deixa eu ver, rapaziada, só pra eu falar pra vocês, pra vocês terem ideia. Deve ter perdido muito, tá ligado? Deve ter perdido muitos seguidores, tá ligado? Vai ver que antes tava beirando um milhão, aí abaixou por causa desse eFootball, mas tá com 786 mil seguidores, cara. No Twitter, né, mano? Eles tem as redes sociais do Facebook, do Instagram e de muitas outras plataformas, tá ligado? Então eles poderiam utilizar esse público pra trabalhar na melhora do eFootball e não ficar lançando coisa pra encher linguiça, tá ligado? Isso aqui é pra encher linguiça, tá rapaziada? Isso aqui é pra encher linguiça, mano. Não tem como o jogo, na situação caótica que tá, vir querer me disponibilizar conteúdo perguntando quais são o time ideal dos parceiros, pô. Mano, o jogo não dá as mil maravilhas pra ele simplesmente deixar o jogo de lá, tá ligado? Como se todo mundo estivesse se divertindo com o jogo pra lançar uma campanha publicitária de promoção, sei lá, pra promover as equipes, né, pô. Isso não tem como, né, rapaziada? Porque quando ele promove as equipes nas redes sociais, o próprio jogo já está denegrindo todas as equipes parceiras, né, cara? Com aquelas expressões faciais ridículas, com aqueles gráficos zoados. Porque no final das contas, mano, são as equipes parceiras que são tiradas dos prints porque são as únicas equipes que estão disponíveis daquelas, sei lá, daquele corpo torto do jogador, as expressões faciais caóticas. Então sim, acaba causando uma imagem muito negativa pra equipe dentro do jogo, tá ligado? Então, mano, vamos se movimentar em tentar melhorar o jogo, tá? Até porque você, esse perfil do e-football é dedicado ao jogo de futebol e não a um perfil publicitário que é simplesmente pra colocar conteúdos para interagir com os fãs do Twitter. Não, esse perfil e-football é dedicado ao jogo. Então, primeiramente, vamos melhorar o jogo pra depois a gente pensar em fazer campanha dos 11 melhores, tá ligado? Então, infelizmente, né, rapaziada? Agora, depois de 20 dias... Mano, eu vi, tipo, eu tenho, eu sigo o perfil do e-football no Twitter, tá ligado? Eu não uso o meu Twitter pra postar coisas, mas eu sigo, eu uso pra interagir com as... Tipo, pra ver o e-football, pra ver esse tipo de coisa. E o perfil do e-football foi um dos únicos que eu habilitei a notificação, assim, que algo fosse postado, tá ligado? E depois que eu vi que algo foi postado, eu falei, opa, deve ter alguma coisa aí, sei lá, deve ter alguma atualização sobre a versão 1.0, eu vi que eles falaram sobre a data, ou se tem uma atualização que vai sair antes, tá ligado? Uma versão pequenininha, pra pelo menos a gente receber algum conteúdo, tá ligado? Depois de 20 dias, é o mínimo que a gente espera, tá ligado? Eles voltarem em 2022 pra liberar algum conteúdo sobre o jogo. Aí eu me deparo com isso e a decepção é inacreditável, né, rapaziada? Não sei o que vocês acham disso, se vocês acham que, sei lá, é o quê, quando eu interagir com os fãs, brincar com os fãs de, sei lá, vamos ver quem são os uns melhores. Vote na enquete. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Eu quero muito saber a opinião de vocês relacionados aí, o que você acha, tá ligado? Se você achar o quê, tudo bem, tá ligado? Eu acho inacreditável, tá? Eu acho inacreditável o jogo na situação que tá. A Konami, depois de 20 dias, dá as caras e liberar um conteúdo desse nas redes sociais, tá ligado? Eu não falo mais nada, mano, mas eu quero saber muito a opinião de vocês, tá? Tem gente que fala que eu só reclamo, né? Mas, porra, tem que ser que eu faço o quê, né, cara? Tem que ser que só reclamo. Fala que eu só reclamo, né, mano? Mas é complicado, né, rapaziada? Deixa nos comentários a sua opinião. Ficando por aqui, até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal, tá, rapaziada? Baixa o OneFoot, me segue na boia, que tá aqui no primeiro link da descrição. Até a próxima e... Falou!